Informação pra gente finalizar, após ser liberada pra comboios em uma pista, a Serra Dona Francisca, perto de Joinville, voltou a ser totalmente bloqueada, viu? O bloqueio foi necessário aí, ó, após a polícia perceber novos pontos de desmoronamento no quilômetro 41 na localidade de São Miguel. Portanto, a Serra Dona Francisca, que estava liberada, foi completamente fechada mais uma vez em Santa Catarina.